Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou levar vocês comigo numa festa junina, que eu fui convidada, vou mostrar tudinho. Agora eu vou me maquiar e vou mostrando pra vocês, mas eu vou colocar em câmera, câmera lenda não, câmera rápida, né? Vou colocar rápido pra vocês, porque eu não sou nenhuma profissional. E é isso, o cabelo tá aqui, ó, amarradinho, então vamos lá. Ou, preso, né, por causa da touca, então vamos lá. You gotta work to call me your own, ain't no doubt about it. Don't call me up when you feel alone, cause I can't do without it. Tell me, tell me what's the move? I can't do this anymore, need something new, 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 new. Show me that you want me to. Oh, I'm starting to get bored, slow in motion, I need more. I'm not your ordinary girl, no. I'm not your ordinary girl, no. Cause I know, I know, I know, you love the attention. But you know, you know, you know, I'm on a mission. Yeah, I know, I know, I know, you love the attention. But I don't, I don't, I don't, I don't do second guessing, yeah. You gotta work to call me your own, ain't no doubt about it. Don't call me up when you feel alone, cause I can't do without it, yeah. Tell me, tell me what's the move? I can't do this anymore, need something new, new, new. Gente, e esse aqui é o look final da pessoa. Deixa eu mostrar que esse espelho do banheiro aqui sempre é melhor. Fiz a minha make. Eu dei uma melada, porque aqui tava, tô sempre que eu trinquei nada rápido. Porque tava meio estranho, sabe? Aí de acessório eu coloquei esse colazinho, os brincos, né? E eu tô tampando a câmera, esse anelzinho. E vou de tende, gente, porque eu tô pensando na minha praticidade, Maria Alice, vai só eu, meu esposo não vai comigo. Então, o que vocês acharam? Eu acho melhor que fica mais bonitinho assim, né? Solto. Eu perguntando. Ai, meu Deus, então vamos lá, então. Eu acho melhor que fica mais bonitinho. De 8 a 8 a 8. E quem não vai? Eu acho melhor que fica mais bonitinho. E aí eu fui pra casa, de 1998. Acabou. Eu acho melhor que trabalha. Eu acho melhor que trabalha. Eu acho melhor que trabalha. Olha. Você não tem a mesma時間. Oh, Mestre, fazer que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser amado Pois é dano que se recebe É perdoado que se é perdoado A fogueirinha, gente, que linda Prontinho Já chegamos em casa Eu não filmei muita coisa lá Porque eu fiquei com um pouco de vergonha Eu fui com a minha cunhada Era a festa junina do serviço da mãe dela E eu fui junto Sério, foi muito legal Gente, quanta comida Meu Deus do céu Muita comida Que delícia E eu tava aqui Gente, eu não tirei foto nem pra capa do meu vídeo Mas é isso, gente Foi muito bom Eu quis mostrar um pouquinho pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado Marielis já tá aqui, ó Capotadinha Ó Ali já capotada Gente, deixa eu ligá-los aqui Aqui na rua de casa Tá acontecendo a festa junina Não sei se vai dar pra vocês verem Bem aqui, ó Peraí, deixa eu apontar com o dedo Bem aqui, ó A festa junina Ai, eu queria muito ir com o Beto Mas o Beto tá trabalhando E foi Teve festa A festa junina foi ontem E teve E tá tendo hoje também E aí eu não sei se amanhã vai ter Porque o pessoal Eles ficam ensaiando bem aqui, ó Ali, ó Eles ficam ensaiando bem aqui no galpão da escola E aí eu não sei se eles estão esperando Pra poder ir pra festa junina Que vai ser hoje Ou se eles estão ensaiando pra amanhã Ai, eu não sei Se tivesse amanhã Eu ia falar pro Beto pra gente ir Mas eu não sei se vai ter amanhã Olha essa câmera aqui que é melhor Mas é isso, gente Foi muito legal Comi muito Marielis dançou Brincou E é isso, né, gente É isso que importa Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vídeo bem pequenininho Olha a minha make Não sei nem se vai dar pra ver Tá bem no finalzinho E eu gostei muito da minha make Mas é isso Vou finalizar o vídeo aqui com vocês Espero muito que vocês tenham gostado Um grande beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E eu vou terminar de comer meu docinho aqui Beijo, meus amores Até o próximo vídeo Tchau